Iniciamos este nosso caos madalenense registrando um agradecimento muito especial a nossa querida prima Leila Santos, lá de Triunfo, segundo distrito de Santa Maria Madalena. Pois ela, sabendo que nós gostamos de juntar, colecionar coisas antigas, ela nos presenteou com esta bonita máquina de datilografia, como todos podem ver, muito bem conservada, apesar de já ter essa máquina aqui praticamente 70 anos. Então, queremos dizer da nossa alegria e do nosso agradecimento por ganhar um presente tão bonito e tão valioso, e que todos podem observar que ainda veio na sua maletinha original. Então, Leila, muito obrigado por esse bonito presente. E nós vamos ao caos madalenense, narrando um fato acontecido em determinado dia, 2 de novembro, dia de finados, no início da década de 90. Isso aconteceu com o saudoso casal de madalenenses, Aurelino de Aguiar e Catarina de Souza Aguiar. O casal vinha de Nova Friburgo para Santa Maria Madalena. Ele, Aurelino, vinha no seu Fusquinha. E ele sabia que, caso viesse a ser abordado por algum policial na estrada, deveria ter problemas, porque a sua carteira de habilitação estava vencida. E aconteceu de que ele, passando numa patrulha da polícia, ali junto ao Véu da Noiva, um lugar conhecido como Véu da Noiva, perto da cidade de Nova Friburgo. Nesse lugar, atualmente, tem uma praça de pedágio. E Aurelino foi parado ao pedir a ele a documentação do carro, tudo em dia. Quando pediu a documentação dele, o policial viu que ele estava com a carteira vencida. E falou pra ele que ele não poderia seguir viagem conduzindo o veículo. Aurelino desceu do carro e chamou o policial para conversar particularmente. E entrou o entendimento lá e ele, quando retornava para o carro, já liberado, para poder continuar a viagem, se aproxima um outro policial que estava do outro lado da pista. E, ao reconhecer Aurelino, perguntou a ele, E o senhor, tudo bem? Como está passando? E, Aurelino, tudo bem, graças a Deus. E o policial pergunta, E o senhor, tem estado com o coronel Dagfall? O coronel Dagfall, gente, naquela época, Jorge Francisco Dagfall. Ele, na época, ele era o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar em Nova Friburgo. E, quando o policial perguntou se ele estava com o coronel sempre, se tinha visto o coronel, o policial, que havia conversado particularmente com o senhor Aurelino, logo perguntou ao colega, Esse moço aqui conhece o coronel Dagfall? No que o outro respondeu, não só conhece, como é um homem de confiança dele em construções aqui em Nova Friburgo. Esse homem aí é um excelente construtor. É um homem de confiança do nosso comandante. Nesse momento, o moço que havia conversado particularmente com o condutor do veículo, o chamou e falou assim, Moço, pelo amor de Deus, tome esse dinheiro aqui que você botou no meu bolso, porque eu não posso ficar com nada do senhor, não. O outro policial, notando o que poderia ter acontecido nessa conversa particular, foi abordou o Aurelino perguntando a ele, Mas escuta, por que o senhor não disse para o colega que o senhor é amigo pessoal do comandante Dagfall? No que o Aurelino esclareceu, Eu não falei nada, porque ele aceita pouco. Ele perguntou quanto que eu poderia dar, eu dei o que podia, e deu tudo bem. Se ele tivesse pedido muito, aí certamente eu teria aberto o bico. O policial, que havia transigido aí com o Aurelino, na surdina, preocupado, pediu a ele, Ô moço, por favor, não fala nada com o comandante sobre o que aconteceu aqui hoje não, no que o Aurelino falou. Não, senhor, o senhor pode ficar tranquilo. O senhor é gente muito boa, porque o senhor aceita pouco. Agora, se eu fosse o seu colega lá, e se eu tivesse que dedurar, eu ia dedurar um colega seu, que trabalha lá no posto de polícia do Muri. Aquele sim, porque aquele é danado, hein? Aquele, se a gente tiver um dinheirinho, ele pede mel, ele pega o queijo, ele pega a banana, ele pega a galinha. Nesses dias, eu não tinha nada para dar, ele pegou até a minha mandioca. E aí